Varejo ensaia reposições para o arroz, mas compras ainda são lentas. O Vlami Brandalize traz mais detalhes. Você já acompanha o Paracatu Rural nas plataformas de áudio? Pesquisa aí no Spotify, Deezer, Tunin, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, na sua Alexa, por Paracatu Rural e acompanha a gente também por lá. Mercado Agrícola O mês de julho foi marcado por pouca movimentação no mercado do arroz. Após importações do grão e o alarde feito pelo governo federal, em meio aos problemas climáticos enfrentados pelo estado do Rio Grande do Sul, a população do Brasil se abasteceu e estocou a mercadoria. Essa situação gerou estagnação do setor arrozeiro no mês que chegou ao fim, no mês de junho. Com isso, os produtores brasileiros buscaram e ainda buscam alternativas na exportação, uma vez que o arroz brasileiro é um dos mais baratos do planeta e também de maior qualidade. Mais detalhes do mercado do arroz agora com o consultor Vlami Brandalize. Ele destaca os negócios realizados na primeira semana do mês de julho para o arroz. Segundo Brandalize, apesar do varejo ensaiar um movimento de compra para reposição, poucas aquisições são registradas. Com relação ao mercado do arroz, o nosso amigo arroz segue na Calmaria, no sul. Produtores querendo vender, compradores comprando e levando da mão para a boca, no caso das indústrias de arroz. Setor da indústria de arroz reclamando que o varejo está repondo em bom ritmo. Os negócios melhoraram agora no começo de julho, mas as cotações caíram. No varejo caiu, muita promoção de arroz abaixo de R$ 25,00. Marcas nobres, muitas abaixo de R$ 30,00 o pacote na gôndola. E uma e outra alternativa com alto grau de grãos quebrados no meio, com níveis até abaixo de R$ 20,00 o pacote. Algumas promoções milagrosas aparecendo e com isso a corrida de busca de espaço. Mas o giro no arroz agora em julho está sendo melhor e maior do que foi em junho, que foi muito fraco nas vendas das indústrias para o varejo. E o varejo está me apontando que agora a demanda voltou dos consumidores, justamente porque o mês passado todo mundo tinha arroz em casa, agora já consumiu e está voltando a reposição do arroz do domicílio. Então devemos ter mais demanda nos próximos dias. Mercado tentando se segurar em ter R$ 110,00 e R$ 120,00 no mercado gaúcho. R$ 110,00 a R$ 130,00 nas demais regiões do Brasil. Mercado de produtor mais na calmaria nesse mês de julho. Provavelmente com possibilidade de reação a partir de agosto em diante. Porque nesses níveis o arroz brasileiro segue como o mais barato do mundo e abre janela para exportação. E falando em exportação, na primeira semana do mês de julho, nós tivemos 43.959 toneladas de arroz beneficiado exportadas. Então começamos bem a exportação do arroz beneficiado. Na primeira semana não tivemos praticamente nada de exportação de arroz em casca, mas 43.9 mil toneladas de arroz beneficiado embarcadas. Esse é o mercado do arroz que segue na calmaria. Pois é pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural